Já estamos no mar, é isso? Bom, seja bem-vindo a mais um unboxing. O último que eu fiz, se recorda-se, foi sobre o Samsung S9 Plus. Hoje vamos fazer o unboxing do concorrente do Samsung S9 Plus, que é isto que está aqui dentro deste saco, que eu já lhe vou mostrar. Bom, antes de irmos ao produto em si, deixe-me explicar-lhe uma coisa. Houve uma altura em que, quando a gente falava de telemóveis, a palavra de ordem era o meu é mais pequeno do que o teu. Ou seja, era uma espécie de uma competição para termos o telemóvel cada vez mais pequeno. Eu recordo-me que até houve uma revista, uma vez que fez essa capa, que é o meu é mais pequeno do que o teu. Ora, esta palavra de ordem já não vale. Hoje em dia, voltámos ao conceito do quanto maior, melhor. Eu vou-lhe dar aqui dois exemplos. Isto que aqui está é o meu iPhone 8. Isto que aqui está é o meu Samsung 9 Plus. Eu o utilizo conforme os mercados são diferentes. E o que está aqui é o Apple XS Max. A última bomba da Apple. Está aqui. Eu já vou fazer o unboxing, ou seja, vou desembrulhar deste telefone. Não sei antes. Já agora, deixe-me tirar também daqui o cartão antes que, com o vento, isto devolvo tudo. Isto é emprestado. Atenção. Não comecem já aí com coisas de arte. Isto é emprestado. Ok? Foi a Mel que gentilmente me cedeu isto. Deixe-me lá ver se eu consigo a direta da brincadeira. O que é que eu vou fazer hoje apenas? Apenas o unboxing. Não vou testar o aparelho, não sei o quê. Ver se é bom, se é mal, se tira boas fotos ou diabo a 4. Isto interessa-me porque aqui é apenas o unboxing. Ora bem. E o unboxing... Vamos lá, vamos lá aqui. Você gostava de estar com isto na mão, não é? Bem, este é, como lhe disse há bocadinho, o iPhone maior de sempre. E aqui está ele. Deixe-me tirar aqui o plastiquinho. Ví do atrás. Ecrã muito grande. E agora vou pedir aqui ao nosso operador de câmera que faça um favor. Que é, vamos tentar comparar. Eu tirei aqui os meus telefones das box, digamos assim. Olhe, aqui estão eles. Alinhadinhos. Vamos, de direita para a esquerda, mais para aqui, é isso. Da direita para a esquerda. iPhone 8 à direita. iPhone XS Max, Samsung S9 Plus. Estes dois, é suposto concorrerem no mesmo campeonato. Eles têm muito em comum. Bom, desde logo, parece que são do mesmo tamanho, mas não são. Porque aqui a imagem correspondente no iPhone X Max é depois maior do que a do Samsung também. E depois, tem outro pormenor, que é assim. São praticamente, parecem ser praticamente o mesmo tamanho. Bom, têm muito em comum. Têm assim, senhor. O ecrã é OLED. E, portanto, dá uma qualidade completamente diferente. Este tem... vamos deixar este de lado. Porquê? Porque já agora, vamos explicar. Isto vem com carregador, com os Buds iPod, com ligação Lightning Bolt e tem aqui o cabo de carregamento. Tudo aqui é praticamente standard daquilo que vem no iPhone. Inclusive, como já percebeu aqui, aquele clipezinho que é para tirar e meter o SIM. E vamos deixar, então, o S9 Samsung Plus para nos concentrarmos disto. Isto é enorme. Primeiro, consideração. Form Factor é grande, como já lhe disse. A diferença entre o ecrã de um e outro não é grande. No caso do Samsung S9 Plus é 6,2 polegadas. E aqui é 6,5. Eu dizia-lhe há bocadinho que, hoje em dia, a palavra de ordem é quanto maior melhor. E porquê? Porque já percebeu? Nós, hoje em dia, temos utilidades e utilizações diferentes para aquilo que fazíamos antigamente com o telemóvel. Usamos isto cada vez mais para vídeo, para ver no YouTube, para ver vídeos que se mandam feitos no WhatsApp e também até a televisão. Hoje em dia, está se ver aqui perfeitamente liso. A qualidade da imagem é muito grande. Avaliar pelos brinquedos OLED que eu tenho tido. Em todo caso, isto ainda não fiz nenhum teste, ok? Isto é apenas o unboxing. Eu vou passar, aliás, vou instalar depois aqui o cartão, que a Mel, gentilmente, me cedeu. E vou fazer um teste nas próximas semanas. E depois, daqui a umas semanas, virei fazer um vídeo exatamente sobre o desempenho do iPhone XS Max. Mas o que lhe posso dizer neste momento é, quanto a Form Factor, isto que aqui está, olha, não é difícil utilizar na mão. Uma das coisas que preocupa muito nos telemóveis, quando eu os compro ou quando os utilizo, é perceber se eu, com uma mão, consigo segurá-lo e depois consigo mandar mensagens apenas com um dedo. Bom, eu nunca o tinha pegado nele. Estou a pegar nele pela primeira vez. Mas a verdade é que não me parece nada incompatível nós podermos utilizar com uma mão e poder enviar mensagens. Portanto, isto é o primeiro contacto do teu telefone. Este tem 104 GB de ROM e tem 4 GB de RAM. E o valor deste brinquedo começa nos 1269,99€. E a Mel tem uma... com 15 GB de internet. E a Mel tem um programa para se poder comprar isto por 28,44€ por mês. Bom, não lhe posso fazer consideração nenhuma sobre o desempenho, porque não testei. Vou testá-lo. E dentro de ou uma semana ou um pouco mais, voltarei aqui para fazer uma pequena análise. Uma primeira análise daquilo que é o iPhone XS Max. Como sabe, há o XS, que é mais pequeno do que este. Tem 5,8 polegadas. E depois ainda há o XR, que ainda não chegou. Portanto, estamos a falar deste aparelho. Muito obrigado por estar deste lado. Muito obrigado pela sua atenção. Tenha um grande fim de semana. Não esqueça de uma coisa. Coloquem um gosto e façam partida nas redes sociais. Muito obrigado.